Fala rapaziada, quer ter um time maço no Ultimate Team? FUTINVEST Brasil! Venha fazer parte do melhor Discord do Brasil! Aqui você vai encontrar dicas sobre trade, todas as novidades antecipadas, um guia completo do começo ao fim, muita resenha no chat, dica de gameplay, configuração de internet, review de jogadores e tudo, tudo, completamente tudo sobre trade. Aqui a gente vai te ensinar desde o início ao fim. Se liga que temos três planos, trimestral, semestral e o plano anual. Passe de temporada, www.futinvestbrasil.com.br e confira os planos. Fala galera, eu sou o Kaká e sejam muito bem-vindos ao meu canal de vídeo de hoje, rapaziada, nos nossos últimos sete jogos da WL. Bora pra cima! Estamos 7 e 6, estamos muito mal na WL. A gente pegou três caras, 27 mais. Tomei dois DCs que no próximo jogo a gente perdeu, tava ganhando de 5, 8 de 3. E aí na sequência a gente perde. Os jogos que eu perdi aqui foram absurdos. O último jogo do episódio lá e um jogo contra o Barreto. A gente não viu a cor da bola contra o Barreto e do Maninho ali, mano. Perdi de 1x0, mas mereci perder, sabe? Vamos pra cima aí. A gente precisa, pra alcançar 44 pontos, duas vitórias em sete jogos, certo? Pra alcançar a premiação Elite aqui, que é o 3. É o equivalente ao Elite que te dá um pack de TOTW. Tem que ganhar dois jogos de 7, mano, bem tranquilo. Agora, pra chegar no 2, que são 56 pontos, são 22 pontos. Precisamos ganhar 5 de 7. Difícil? Difícil. Mas vamos lá, não é impossível, né? Bora, vamos pra cima. E... Bora lá, mano. Finalmente, senhores. Firehawks. Caralho. Falcão de fogo. Que isso, hein? É a Fênix. Ai, pai. Bora lá. Caralho, mano. Ah, porra. Ah, daqui o cruzadão entra, hein? E o gol! Tô falando que o homem é gênio, pô. Eu tô falando pra vocês, pô. O homem é gênio. Não tem como, rapaziada. Sobrou pro homem cruzada, chapada, é tudo. Entra tudo. E o gol! Benzemildo! 2x0, hein, senhores? 2x0 pra nós, hein? Tá errada essa conta aí, Cacá? Se faltam 6. Ah, não, mano. Tem Papai Cris, hein, rapaziada? Tem penúltimo passe ali. Não tá passando, velho. Ó. Nossa! Que golaço, Lorente! Meu Deus, velho! Nossa, deixou o Varane na saudade, rapaziada. 1x0. Pintei. Pau! Cancelei o chute. Toma, filho. É, 1x0 pra nós. Vai, Marizinho, daqui. Ih! Demos sorte, hein, rapaziada? Nos dois dias de WL, a gente deu azar. Demos sorte aqui, hein. Bateu no peitola ali do Mendy. Tirou o Alisson completamente, hein, mano. Aí, tá vendo? É monstro. Mostra. Hum! Se eu acerto no verde, se pá aí, hein. Opa, Benza! Nossa, bolão, Benza. Nossa Senhora! Gênio da pelota! Que golaço, velho! Meu amigo! Mandei uma cancelada dentro da área. Toma! O cara não brinca em serviço, não, viu, rapaziada? Se benzemar, viu? Cacace, parabéns pro dedito, Cacace. Fala aí, meu maninho. Acabei de meter um handicap, você apareceu. Fala aí, meu destino. Você não tira o método de qualquer pessoa que veja aqui. Algumas semanas atrás não tinha ninguém. Ah, Pedrinho. Ah, que mentira, velho. Eu nunca vi um cara encobrir, galera. Alguém já viu, mano? Alguém consegue me explicar o que aconteceu ali? Vamos! Como é que alguém encobre o goleiro do lado, mano? Eu encobri o goleiro, mano. A bola foi do lado, pô. Tá de sacanagem, pô. 1x1, rapaziada. Cara, o Mostovã intercepta muita bola. E o gol! Que golaço! E que tapa do Benz, hein? Que tapa do Benz, rapaziada. Nossa, o Benzema joga muito, velho. Absurdo o que o Benzema joga. Falou, faz, filho! Ó! Gente, quando começou o jogo, o bicho tá... Ah, é... Ai, é fodeu, mano. Pode cair no pé do Max Man, hein? Senão ele tá ferrado. Ai, ferrou. Ai! Ai, azedou. O jogo aqui tá judiando de nós, mano. Ih, fodeu. Já vai dar Y de novo aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso, mano? Agora não é mais, né? Quem terminou antes vai ter que aguardar, mano. Tá vendo que o jogo tá ruim, galera? Pênalti? Como isso? Pênalti, mano. Nossa, rapaziada. Voltou, hein, mano? Meu amigo. Que que foi isso? Fiz pênalti assim por trás e me adolei. Mano... E detalhe, viu, mano? Você viu onde cai? Clipa pra vocês verem. A seta, mano, do meu jogador foi muito atrasada, cara. Foi muito errada a seta, mano. Não fiz nada, mano. Foi tirar de cabeça e o cara fez esse pênalti aí, pô. O cara pisou no... Nas partes de baixo e o cara defendeu. Que golaço, Pedrão! Ó a pressãozinha. Vamos ver aqui. Pega na pressãozinha. Desliga, desliga, filhado da mãe. Hum, pressão na hora errada, hein? Caralho, que golaço do imóvel, mano. Eu ia jantar ele ali, mano, com o Lorente, velho. Nossa senhora, velho. O Iodice... Nossa senhora, velho. Que isso, velho. Demos sorte, hein? Ah, ruim o game, hein, rapaziada. Demos sorte. Ah, olha isso, mano. Ah, eu tenho o que fazer, velho. Olha isso aí, pô. Como é que eu vou marcar isso, meu jogador? São bobo aí na bola. Hippie é o gato, rapaziada. Vamos! Logo da vitória aí, ó. Logo da vitória. Easy, easy. Tá vendo? Aí, ó. O Pedrão, toma. Falei pra vocês, mano. Só tirar ali a placa que a gente vai vencer. Bom, é isso. Vocês viram que depois eu vi o problema, velho, que tava acontecendo e a gente dominou o game, né, velho? Porque, mano, ele tava conseguindo chegar e tocar bola na minha área. Nesse jogo, mano, você deixou o cara tocar bola na sua área, acabou o jogo. O cara de Mbappé... Messi, Ginola. Aí eu de Condé e Diego Carlos. Irmão, se eu não empurrar o cara, você tá ficando... Pô, não pode, né, rapaziada? Não pode. Passe rasteiro, rapaziada. Passe rasteiro, hein? Mostovã é monstro. Só esperei, olhei e falei, tô, filho, faz. Espetei ele. Ainda falei, mano, vou dominar e vou chutar depois, cara. Porque, mano, o cara domina qualquer pedrada esse maluco aí, ó. Esse maluco é gênio, rapaziada. O jogo joga demais, mano. Defende, ataca, mano. Tá doido. Ó. Caralho, mano. Olha. Jogo tranquilo desse. Rapaziada, rapaziada. Fala, Lugų. Último jogo Rapaziada Triangulão Puta, fodeu, mano Vai vir triângulo até amanhã, velho Aí é triste Vou o Benzema versus Benzema, hein Duelo de titãs Bora, rapaziada Vamos lá, hein Último jogo Precisamos vencer, hein Aí, cara Calma Bolão, velho No limite Vamos 1x0, velho Balança, papai Balança Tô falando, pô 1x0, mano Que bola, hein Vamos 2x0, velho Golaço, mano Isso aí, mano Metiu uma jogadinha castelo ali Não funcionou Deu um quadrado de X pra receber Mas Portou no mesmo lugar Aí, ó Fala mal do Benzema aí, pô Falou mal Dele, ele aparece 2x0, hein, rapaziada Vamos lá Ah, Lorenti Também não precisa arriscar, né, galera Nós estamos ganhando 2x0 Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Tudo isso gerou por quê? Porque eu tirei o Deong ali do meio E fui dar o tapa ali, tá ligado? 2x0 Não precisa arriscar Abriu o meio Gerou isso daí Vai, corre, mundi Você foi no Y Faz benza Domina Calma Domina Laca, já bateu É nosso, rapaziada É nosso Elite 2 nessa p*** Só não cair, velho Golaço do homem, velho É crack Eu tô falando de 6, mano Aí, ó Agora sim, pô Ah, rapaziada Não é possível Nós vamos tomar 2 gols aqui, né, velho Batemos 2, velho Isso aí, mano Elite 2, pô Elite 2 Aí sim, velho Elite 2 E a premiação Hum Uma escolha de jogador Três escolhas de jogador, né, galera Três escolhas de jogador Um mega pacote Um pacote jumbo de jogadores raros Um pacote premium TOTW 1.500 pontos E 60k, velho Caraca, mano Ô, 60k pra esse nosso time aqui É moeda, velho É moeda, hein, rapaziada É moeda Bom, rapaziada Ficamos Elite 2 aqui Com esse Time exótico Gosto pra caramba desse time aqui Top demais Agora vai dar pra melhorar, né Ganhamos 60k aí Dá pra pôr um goleiro melhor Dá pra melhorar algumas posições também Talvez trazer um zagueiro melhor No Diego Carlos Mas tô gostando pra caramba Dessa dupla aqui Os caras casaram super bem Valeu pela torcida aí E no próximo vídeo A gente faz as premiações Do Futechamp Tamo junto Beijão E foi Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro todos os dias Pra criar conteúdo pra vocês Passando horas editando e criando Ajude-nos deixando seu like E se inscrevendo no canal Contamos com vocês